Eu acho que vai ter tornado aqui, porque saca só a velocidade dessas nuvens. O tempo tá passando meio rápido aqui, eu acho que a gente tá indo pro futuro. Enquanto isso, eu tô aqui agora nadando, procurando alguns peixes pra gente, porque eu já tô ficando com muita fome e também, já que a gente é pequenininho, né, pra gente crescer, a gente precisa de alguns nutrientes. Eu não encontrei nenhum peixe ainda, além desse tubarão gigante aqui na frente, que com certeza eu não vou conseguir caçá-lo. E olha, tá louquinho já. Se afastou aqui da gente, beleza? Vamos seguir reto pra essa direção agora. Bom, eu preciso de algum cardume, alguma coisa. Vamos dar aqueles saltos aqui, né, pra acelerar o processo. Vamos indo. Tá, eu tenho que cuidar porque aqui é uma travessia bem grande, geralmente tem bastante Deino. E falando em Deino, tem um aqui, ó. E aí, Deino? Beleza? Olha só. Tá bem aqui do meu lado. Tô encarando aqui o perigo já. Ó, se liga. Opa! É, não vou ficar trolando. Depois ele se irrita e ataca a gente. É, é verdade. Ih, rapaz, tem peixinho aqui, ó. Olha só. Peguei. Consegui. Aê, maravilha. Vambora. Ah, saltei. Aí, galera. Vamos aproveitar que tem bastante peixe agora. E já pescamos alguns. E vou ficar fazendo esse processo, né. Vamos repetir só. Ih, tem um piteira passando aqui, ó. Ó, só vou pular por cima dele. Se liga. Aí, toma. Quase bati nele, galera. Quase fiz ele cair na água. Ó, tem outro piteira aqui, ó. Eu acho que o Deino vai pegar ele, velho. Ali, ó. O Deino tá aqui embaixo. Tá indo ir pegar o piteira. Ah, só que o piteira saiu bem na hora. Caraca, a gente ia ver uma caçada aqui em primeira mão. Ó o Deino ali, ó. Ficou bolado agora, o Deino. Eu tô saltando aqui. E já tô presenciando uma batalha épica aqui na frente. Pelo que parece, é Deino versus dois homines. E eu acho que o Deino conseguiu vencer, aliás. Ih, rapaz. Mandar amizade pra ele aqui, ó. Ah não, tá ali. Ah, é um comp. Beleza. E aí, Deino? Tranquilo? Opa, 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 opa. Ai, quase. Ó, saltou ali, ó, o Omni. Pegou. Caraca, ele conseguiu pegar, velho. Devorou. O legal é que eu tô aqui, pertinho, né. Só observando. Ele já tem carcaça. Por isso que eu tô mais tranquilo. E tem uma galera de comp sanguinata ali só esperando pra abocanhar a carcaça. Ó a galerinha de comp aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Mandando amizade aqui pra eles. Caraca, tá chegando uma galera, velho. Eita, nossa, o Ostrudum aqui, ó. Ostrudum. Corre, corre, corre. Vambora. Acabei de encontrar um outro Bapion aqui, ó. Ó. Mandar amizade pra ele. E aí, garoto? Ó o tamanho dele, velho. Esse aí já é adulto. Eu ainda tô pequenininho aqui, ó. Acabei de chegar aqui em uma cena de crime. Olha só. Tem aqui uma carcaça de cerato. Aqui tem uma carcaça de tenonto. Ó o tamanho da carcaça. Aqui tem uma tripinha. Vamos sair correndo pra cá. E eu acho que eu vi alguns ceratossauros pra essa região. Pelo menos o grito eu escutei. Ó, eu tinha ouvido pra lá. Passou um piteiro agora. E eu tô sozinho aqui. E se já não bastasse aquelas carcaças ali, temos essa de um pequeno comp. Ele tentou atravessar. Acredito que não foi o suficiente, né? O nado dele não foi lá essas coisas. E acabou se afogando aqui o coitado. É. Vamos deixá-lo aí, né? Vamos continuar aqui a nossa migraçãozinha. E eu acho que eu vi uma outra carcaça pra cá, ó. Peraí, deixa eu... Deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí. Saltando aqui, ó. Eu acho que eu tinha visto por aqui. Será que a gente pode morder a carcaça? De repente, se for algum, sei lá, um sapo, um coelho, de repente a gente consegue. Ah, tinha visto por aqui, ó. Vou farejar. Vamos ver se a gente encontra algo, tá? Tem algumas plantinhas ali. Tem água aqui, beleza. Tem algumas carcaças pra cá, que são aquelas que a gente viu. Opa. Tem alguns predadores pra essa região, hein? Será que são aqueles seratossauros que eu tinha escutado? E olha só, são aqueles seratossauros que eu tinha escutado antes. Ô, louco, velho. E é um grupo ainda bem grande. Tem dois aqui. E eu acho que eu vi mais dois passando pra lá. Bom, eu acho que tá na hora da gente ir embora agora. Já vi que tá cheio de seratossauro. Eu não quero que nada nos pegue desprevenido. Este lugar me dá nojo. Parece que alguém tentou fazer armadilha com peixe aqui, ó. Deixou aqui. Mas não tem ninguém, ó. Simplesmente abandonaram. Ou o peixe tá encalhado aqui. Pode ser também, né? Chegar aqui perto dele. Nossa, olha o tamanho do bicho, velho, comparado a mim. Ih, eu sou pequenininho. Poderia tentar comer ele, né? Rapaz, é muito grande pra gente, não dá. Então vambora. Vamos vazar daqui. Olha o jeito desses peixes aqui, ó. Eu acho que eles estão tentando pescar alguma coisa, velho. Ó, saíram agora. Ih, rapaz. Tem que cuidar. Vou atacar esse aqui, vamos ver. Toma. Mordendo ele. Sai pra lá, peixe. Qual é? Toma. Deu uma bicada nele ali. Ó, ficou por isso. Ó, o bicho. Nossa, o bicho vindo na minha direção aqui, ó. Ataque dos peixes. Tudo bem que eu tava atacando eles, né? Mas calma aí, velho. Aqui quem caça sou eu. Ó, tem mais um ali, ó. Olha o jeito que eles estão. Sério, bizarro, velho. Esse aqui tá de ponta cabeça, na verdade. Esse outro também, ó. Caraca, o que tá acontecendo com os peixes aqui? Vocês viram? Esse aqui tá pescando também. Sai, bicho. Vou pegar o peixinho aqui, ó. Peguei. Consegui? Consegui. Perfeito. Saltamos aqui agora. Aí. E devoramos. Nossa, velho. Tá uma loucuragem aqui. Vamos sair nadando, né? Tentar chegar em algum lugar. Já encontrei aqui, ó. Um deino. Vou dar uma bliscadinha nele, ó. Toma. Ih, rapaz. Nem notou. Vou pular por cima agora. Opa! Caraca, eu dei duas beliscadas e o cara ficou imóvel. Beleza, né? Vamos só seguindo aqui. Tem mais um ali, ó. Que eu tô enxergando. Eu acho que eu já vou encontrar um local aqui pra gente ficar. Porque já vai começar a ficar perigoso. Também já vai iniciar aqui a noite. Então, eu acho que a gente vai ter que localizar algum lugar pra gente se estabelecer. Acabei voltando aqui pro território dos ceratossauros. E eu já vi um ali, ó. Vou correr pra água aqui, né? Já que eu quase virei um animal terrestre. Pronto. Estamos no nosso habitat novamente. Acabei saltando ali pro lado. Voltei pra cá só pra ver, né? O que que tá rolando aqui. Ih! Já dei de cara com outro deino. Ô, louco, velho. É um deino aqui? Não, é uma carcaça. Nossa! Ó, é uma carcaça grande. Não sei do que que é. Sei lá. Não consigo identificar o que é isso. Ué, deixa eu ver. Ah, estegão! Nossa! Como é que conseguiram derrotar estego, velho? Estego é um adulto ainda. Perigoso. Ó, e tem aqui uma carcaçinha de comp. Coitada. Mais um comp aí afogado. Ou caçado. E bom, pessoal, acho que a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, divertido. Não esqueçam de deixar o seu likezão. A gente vai ficando por aqui mesmo. Já saltei pra cá e vou ficar escondido aqui no meio do mato agora. Aí, pronto. Lugarzinho bacana pra gente, né? Perigoso do jeito que a gente gosta. Será que os ceratossauros estão aqui? Pior que eu acho que eles foram embora também, é. Pra vocês verem o tamanho do perigo. Também tá cheio de carcaça, né? É óbvio que vai juntar o monte de predador. Ali tá o ceratossauro, ó. Tô vendo ele daqui agora. E a gente tá suavão aqui. Em meio a uma florestinha. Difícil de enxergarem a gente. E eu achei que eram quatro, né? Mas agora só tem mais um. Será que é o único sobrevivente da espécie? Pode ser. Não sei. Rapaz, o ceratossauro tá ali. Na verdade, tem até um homine ali, ó. E ele me viu? Ué, acho que não. O ceratossauro tá com uma carcaça enorme na boca. E cadê aquele homine que tava aqui perto? Opa! Ó! Ih, hi, hi! Vou dar um grito. Bora trollar esse ceratossauro. Ó, vou chegar e morder ele. Se liga. Ó. Toma, mordi. Hahahaha. O cara só olhou pra mim, velho. Ó, tem um homine ali saltando nele. Eita, nossa. Tão trollando aqui o cerato. A gente é onívoro, né? Então a gente come também. Ó, vou chegar aqui, ó. Toma. Ai, mordi ele. Ele quase me mordeu. Ele tá vindo pra cá agora. Tá brabo, tá brabo. Ó, galera, tá brabo. Opa! Não, não! É, eu mereci essa. Eu ia aí no meio do mato, mas eu tava muito exposto. Bom, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.